E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar e fazer o final explicado de um clássico filme de terror que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no canal eu faço vários vídeos de filmes que necessitam aí de um final explicado. Então quem curte esse tipo de tema, esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Um clássico filme de terror está disponível na Netflix, ele é um filme de terror italiano e que vai nos contar a história de Elisa. Elisa é uma jovem que recentemente descobriu que ela está grávida e após pressão da sua mãe ela decide abortar. Ela vai precisar então fazer uma viagem e através de um aplicativo de carona ela vai se reunir com quatro pessoas que ela não conhece. Então essas quatro pessoas vão fazer essa viagem por uma parte da Itália em um trailer. No meio do caminho acaba ocorrendo um acidente e do nada essas pessoas acabam entrando no meio de uma floresta e essa floresta não tem saída, eles não conseguem sair de lá. Então a gente vai acompanhar a jornada aí desses cinco personagens tentando sair desse local, dessa floresta que ocorre coisas estranhas e eles vão tentar sobreviver a isso tudo, tentar achar uma forma de sair dessa situação. No próprio nome a gente percebe a intenção do filme, né? Um clássico filme de terror. Do nome a gente percebe que o filme ele tenta fazer referência, ele tenta conectar e trazer outros elementos de outros filmes de terror que a gente já viu por aí. No filme a gente pode ver referências de vários outros filmes de terror como Midsommar, Pânico na Floresta, Jogos Mortais, O Mistério na Cabana. Então muitos outros filmes aí que a gente já assistiu. E é claro que fazer essa referência não é só uma homenagem que o diretor quis trazer. E sim, ele quis utilizar isso também como uma forma de crítica e eu vou explicar isso no finalzinho do vídeo. E também ele quer utilizar isso como uma forma mesmo de fazer a grande virada aí da história, a grande reviravolta aí desse filme. Então o roteiro desse filme e os acontecimentos que a gente acompanha é totalmente justificado pela falta de criatividade do Fabrício, né? Que é a pessoa responsável por trás das mortes e das coisas estranhas que estão acontecendo no filme. A gente percebe que o diretor ele quer trazer então os clichês mesmo dos filmes de terror, coisas que representam um gênero e ele tá ali nessa história de forma proposital. Como por exemplo tem uma cena no início do filme que eu percebo que o Fabrício está utilizando o ponto no ouvido, antes mesmo da grande reviravolta. Então inicialmente quando eu comecei a assistir o filme eu fiquei pensando que seria um próprio erro mesmo do filme, do diretor, passou despercebido esse ponto no ouvido do personagem. Contudo no final a gente entende porque ele tava utilizando um ponto e isso era pra ser percebido no filme e isso já eram sinais, indícios do que aconteceria então com os personagens e indícios também da reviravolta que o filme iria propor pra gente. Contudo eu percebo que o roteiro utiliza então de situações pouco inteligentes que os personagens tomam pra levar os personagens no ponto em que eles devem chegar. Então assim, eu acho que o filme ele quer trazer uma ideia diferente, né? Ele quer referenciar, mas ele não traz nada novo ou algo que chame a atenção da gente pra que a gente fique ali atento e aflito pra assistir ao filme. Num certo ponto eu gosto da trilha sonora que é oferecida pro filme. Nos momentos de tensão a gente percebe o tom da música mais forte, né? Uma música mais sombria. E também a gente vai ver músicas que num certo ponto é uma ironia que o diretor quer trazer pra história. Eu percebo que a música aqui também ele é utilizado como uma forma de ironia pra criticar algo. E eu vou explicar um pouquinho também dessa crítica que o filme quer trazer no final aqui do vídeo. Eu percebo também que a fotografia quer trazer tons mais vermelhos, né? Que simboliza violência, agressividade, impulsividade. Então combina num certo ponto com a proposta aí do filme. Infelizmente eu acho que o que pesa aqui nesse filme mesmo é a falta de criatividade e o desenrolar de sua trama. Que não é tão interessante e num certo ponto ela é bem previsível se você prestar atenção nos sinais aí, nos acontecimentos dessa história. Então vamos começar o final explicado aqui do filme. Eu vou relatar aqui alguns pontos, algumas situações e falar pra vocês o que de fato acontece então no final do filme. Então tudo que tava acontecendo na verdade era criado pelo Fabrício. O Fabrício ele tinha um sonho de ser diretor, né? Ele gostava de filmes. Então ele resolveu fazer o próprio filme utilizando pessoas reais em situações reais. Então ele matou pessoas e foram muitas, né? Porque a gente percebe em diálogos que ele tem. Ele matou várias pessoas pra propor aquela experiência mesmo de fazer um filme o mais real possível. O Fabrício ele é filho da prefeita da região, da cidade na qual eles estão. E essa prefeita quanto o Fabrício, todos eles, a família deles estão conectadas à máfia italiana. Por isso que ninguém fala nada, todo mundo sabe o que eles estão fazendo e ninguém fala nada, né? A polícia é a coberta. Inclusive a fazenda na qual o grupo de pessoas está preso, na verdade é uma reserva militar. Então mostra o quão força tem aquela família, o quão forte e poderosa aquela família é naquela região. Nem os policiais, nem ninguém, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém faz nada. Por conta do poder que aquela família tem, já que eles são da máfia. Então assim, o filme o tempo todo estava ali dando dicas, dando indícios do que poderia acontecer. E também revelando um pouco do caráter do Fabrício. A Kiara, ela era irmã do Fabrício e ela articulava e participava de tudo ali que ele estava fazendo. Ela era a atriz ali dos filmes dele. Com relação aos sinais, né, que o filme vai indicando pra gente do que pode acontecer, tem uma cena também no início do filme, na qual a Elisa está em um restaurante e ela olha pra um quadro que é de um santo. Esse santo, ele tá com as mãos machucadas, né, pregadas. Eu acredito que esse santo vai ser o São Francisco de Assis, né, que é um santo da região também. Ele é um santo italiano. Então, faz referência aí ao que pode acontecer com ela, já que depois a gente vê que as mãos dela também vão ser pregadas em uma cadeira. Depois, quando ela retira essas mãos da cadeira, ela levanta fazendo alusão, então, ao santo, né. A gente vê que a cena fica muito parecida ao quadro na qual ela vê. Então, no final do filme, a gente descobre que a única sobrevivente vai ser a Elisa. Ela vai matar o Fabrício e vai conseguir sair de lá. E essa cena final é uma cena até impactante, porque quando ela chega na praia toda machucada, onde está o restante das pessoas, todo mundo para e fica olhando pra Elisa. E ninguém pergunta se ela está bem, ninguém oferece ajuda. A atitude das pessoas é pegar o celular e filmar a Elisa passando ali pela praia. Eu acho que a mensagem também que o diretor quer trazer é que muitas vezes a violência é banalizada pelas pessoas. Essa violência, ela está sendo normalizada constantemente aí pelos meios de comunicação. Então, é mostrar como que o ser humano está agindo também com a tecnologia, né. As pessoas hoje só pensam em postar nas redes sociais. Então, isso é uma crítica mesmo, já que ninguém foi oferecer ajuda à Elisa ali naquele momento. E sim, a primeira atitude das pessoas realmente é pegar o celular e filmar o que está acontecendo. O que banaliza aí, no certo ponto, a violência. A Elisa, ela vai entrar no mar e ela vai abraçar a sua barriga. E eu acho que isso seria uma mensagem também de que a Elisa iria, então, manter a gravidez e ter o seu filho. Já que isso era uma vontade dela, a gente percebe isso ao longo do filme, até o fato dela se importar tanto com a Kiara. Então, quando ela abraça a barriga no final, a gente entende que ela vai manter a gravidez, que ela vai ter seu filho. Bem, esse então foi meu final explicado do filme. Deixe aqui nos comentários outras perguntas, outras coisas que eu não falei aqui, que vocês ficaram com dúvida. Eu explico pra vocês aqui nos comentários. Minha nota para o filme de 0 a 5, que eu vou dar 3. O que vocês acharam do filme? Também deixe aqui nos comentários sua nota pra essa história, se vocês gostaram ou não. Vou pedir também pra vocês não esquecerem de se inscreverem no canal. E também de me seguir nas redes sociais, o arroba Força Nerd. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou, então, esperar vocês no próximo. Até mais.